Fala gurizada, beleza? Vamos aqui trabalhar agora de entrega do OCA. Falei que a gente ia fazer isso nesse vídeo. Vamos lá pegar a nossa entrega. Trabalhar de pizzaria é meio esquisito. Trabalhar de entregador de pizza. Sentar o pé aqui, colocar lá na favela. Vamos lá pegar. Ainda no início não vou fazer nada legal aqui, cara. Ok, tá no início. Vamos dar uma chance aí pro pessoal. Vamos farmar uns dinheiro, cara. A gente gastou muito dinheiro nessa moto. Só tô com aqueles 1.900 ali, ó. Vamos subir aqui na favela. Como eu falei, eu tava gravando no mesmo dia do que eu gravei lá o vídeo de sábado. De sexta e de sábado. Então, a favela tá do mesmo jeito ainda, beleza? Tô aproveitando, né? Tá tendo conteúdo. Já vou gravar tudo de uma vez e já deixo programado no canal. Caralho, derrubaram uma árvore aqui, velho. Essa árvore não tava aqui não, né? Ô, tô louco. Acho que ela já tava aí. Olha, dá pra ver que tem uma motinha ali, cara. Eu tô achando que é o mesmo cara do vídeo de sábado, cara. Tá no mesmo lugar. Vou fazer esse vídeo diferente, cara. Só a primeira pessoa. Deixa eu tirar o capacete. Aí vocês me falam se fica bom ou não. Eita. E caralho, que susto, velho. Tá assustado, mano. Tá em choque. O que é isso? Ô, o cara não para de correr, velho. Para de correr, cacete. Aí, vamos aqui pegar o... Ô, tio. Ô, parceiro. Como é que a gente fabrica a porra da marihuana aqui, compadre? Rapaz, você vai ter que achar o local, cara. Essa é a questão. Você tem que achar o local. Esse local tá onde, irmão? Aí é que tá, filho. Ó, mano. O local nós já sabe, mano. A gente já tá com produto. Então, agora você tem que achar o local para processar, filho. Aí depois achar o local para vender ainda. E por que que aqui tá dizendo que aqui é cozinha, mano? Aí é essa e minha. Essa aqui é cozinha para pegar pizza, cara. Fazer entrega, não? Ah, tio. Pensei que era para fabricar, compadre. Coca-Cola. Tem que pegar uma Coca-Cola. Tem que pegar uma Coca-Cola. É da tarde. Né, filho? É difícil, cara. Por isso que... O cara que conseguia achar todos os locais, vira o chefe do tráfico, cara. Tá ligado que vai ser nóis, né, mano? Tá certo, filho. Vamos lá. Falei, vai ser tudo de primeira pessoa esse vídeo. Nossa, entrega. Deixa eu tirar essa marcação roxa. Porque senão vai ficar confundindo, né? É um guixo marcado para poder voltar aqui e pegar mais mercadoria. Vamos aqui. A gente tem que entregar uma Coca-Cola, cara. O cara só deu igual pedir uma Coca-Cola. Então vamos lá, né, velho? Faca-Toi separada, não. Vamos fazer umas entreguinhas, ganhar um dinheirinho. Vamos sentar o pé, velho. Foda se vier a polícia. Tomara que não venha, não. Aí vocês deixam nos comentários aí, cara. Se ficou bom de primeira pessoa, o carro gravado de primeira pessoa. Sei que moto assim, carro, acho que primeira pessoa fica legal, cara. Eu tô com um modzinho de FOV, então ficou legal, cara. Dá pra ver certinho. A mão do cara, a distância. Vou passar voando aqui, filho. O bichinho grita, hein. Vou virar aqui. Será que é empina? É, filho. É empina, hein. Caralho. Dá até pra gente ir no local depois e dar uma empinada com ela, cara. Só que olha só a minha vida ali, cara. Eu tô quase morrendo. E eu não sei como é que recupera a vida ainda, cara. Ah, velho. Nossa, tem uma parada nova no meu servidor, cara. Eu não vou mostrar nesse vídeo. Fique esperando aqui porque eu vou mostrar no próximo, cara. Sem sombra de dúvida, o próximo vídeo vocês vão ver, cara. É uma coisa muito louca. É novo nesse servidor. É novo nesse servidor. Mas vamos lá na entrega. Estamos chegando aqui, estamos a 100 metros do local. A senhora só pediu aqui uma coquinha. Vamos lá. Deixa eu tirar o capacete aqui, cara. Para o pessoal não achar que é coisa errada. Olá, minha senhora. Tomei a Coca-Cola. Beleza. Me deu 5 reais, cara. Pela coquinha. A coquinha aqui tá barata, hein. 5 pila. Puta que pariu. 5 pila. A latinha hoje, cara. Vamos voltar lá para a nossa pizzaria, cara. Nossa não, né? Nosso patrão lá. Tem que ir lá pegar para entregar mais, cara. Enquanto a gente vai voltar, cara, você vai ver que vai aparecer outra missão para nós. Tipo, ela não aparece assim depois que você acaba de entregar, não. A gente tem que ir lá para o local. Aí no meio do caminho aparece o que você tem que pegar para poder entregar. A visão daqui tá massa, hein, cara. Puta que pariu, olha só. Eu não sei em vídeo, né, mas sei lá, para mim tá muito bom jogar assim. Olha lá, apareceu ali, hein. Temos que entregar 5 pizzas e uma Coca-Cola, cara. Então, vamos lá voltar numa favela. Pegar essa pizza e essa Coca-Cola, cara. Uma motinha tá gritando, cara. Uma motinha foda. Caralho. Ah, e deixa nos comentários. Vocês viram lá no vídeo passado, lá eu mostrei algumas motos, cara. Eu ainda não mostrei os carros novos que tem o servidor. Eu vou mostrar em algum outro vídeo. Tem muita coisa pra mostrar, cara. Aí eu vou mostrar e vocês me dão uma dica em qual carro ou moto pegar, cara. A questão da live ainda eu tô vendo, cara. Um dia pra eu poder fazer certinho. No horário aí eu não decidi ainda não. Sei que vocês ficam perguntando sobre live, live. Só deixar que... Alguns dias, daqui a alguns dias eu falo pra vocês aí. Tá, a gente tá chegando aqui na favela. Vou tentar aqui. Ô tio, ô tio, ô compadre, ô compadre. Ai, meu irmão. E aí, velho. Ô, meu irmão. Ai, tio. Tu sabe onde é que processa a marihuana aí, compadre? Então, tá ligado? Eu sou o mesmo cara, tá ligado? Tá engasgado, tio? Tá em choque, meu irmão. Não, dá o papo, mano. Ô, mano. Eu sou o mesmo cara, filho. É o que eu falei pra vocês, que eu não sei, tá ligado? Não sabe não, tio? Sei não, porra. Pô, você tá por fora, hein? Aí, tu sabe onde é que pega a maconha também? Também não sei não, cara. O negócio pra tu saber, irmão, é vinte conto. Com nós a gente te fala por cinco. Caralho, mas... A gente já sabe onde pega as maconhas, mano. Aí sim, ó. Se você descobrir aonde o processo e vende, filho. Aí você volta que eu te compro essa informação, filho. Ah, aí vai ser mais caro, né, mano? Ah, mas não adianta eu pegar a parada e não saber onde processar e como vender, pô. Mas pelo menos tu já vai saber. Tu pode vender a informação e ganhar um dinheiro, né, mano? Não, pô. Mas tá tranquilo. Se você trazer as três informações, filho. Cinco conto na mão, a marihuana na tua, tio. Ó, mas cinco conto é cinco reais, né? Não é cinco mil, não, né? Cinco mil, mano. Cinco conto pra tu saber ali no informante é vinte conto, tio. Que isso, filho? Cinco mil pra saber onde pega? É, filho. Ali no informante legal ali é vinte conto, tio. Ó, se você achar os três locais, cara, eu te pago quinze pila. Quinze pila, compadre. Quinze pila, compadre. Que isso, mano. É, tio. ve怎么ido. É, nós... Um monte de descabelos de pica. É do eu gosto dessa, cara. Pô, o cara que quer eu vender informação de pega cara, tem que saber irWant processa e vender também, cara. Não adianta não. Tá, vamos pegar aqui mais uma entrega, cara. Vamos pegar mais uma. Aí já dá para encerrar o vídeo, cara. Aqui, vai ter que pegar cinco pizza. 5 pizzazinhas E uma coca, cara Vamos botar aqui uma coca Vocês devem estar falando assim Porra, porque isso não vai pegar logo um monte de uma vez Não dá Não dá pra você pegar um monte de uma vez Tem que pegar aquela quantidade que tá ali Cara, o cara sai uma gorda aqui, velho Aquele doido que tava parado já no vídeo passado Ele tá tentando pegar coisa legal ali Deixa eu desmarcar aqui Esse cara é louco, querendo vender informação Onde pega Porra É porque eu ainda não fui atrás Eu sabia onde pega, onde processa O cara que conseguiu fazer isso Saber todos os locais Ele vira o chefe aí, cara Eu falei isso no vídeo passado Pra quem não viu O cara vira chefe do tráfego Eu não sei qual é a função desse chefe Eu sei que ele vai mandar Mas sei lá se ele vai ganhar alguma comissão Algo do tipo, tá ligado? Mas deve ser coisa importante Talvez eu vou até Já que eu tô com alguns vídeos já adiantado Eu vou até Aproveitar, cara E dar uma Pesquisar de onde é esses locais A gente tem que fazer uma entrega Daqui a Quase um quilômetro e meio Um pouquinho menos Na moral Acho que é assim Onde a gente vai fazer essa entrega A mulher come todo dia Todo dia come pizza Caralho Certeza que é o mesmo local Já fiz esse trajeto A mulher e o cara O casal Todo dia Se não é 5 pizza Se não é 5 pizza É 5 coca-cola É 5 coca-cola É uma pizza Os caras já devem estar gigantes O cara deve ter açúcar Em vez do Em vez do sangue Na veia Tô ligado que é eles mesmos Acho que eu vou ter que cobrar mais Desses caras Todo dia Eu tenho que vir aqui E entregar uma Uma pizzazinha pros caras Deixa eu ver se é eles mesmos É esses caras aqui mesmo Deixa eu ver se é escadinha aqui Tirar o capacete aqui Deixa eu tirar o capacete Aí Aí minha senhora Tem que entregar uma pizza ali em cima Beleza Beleza Nem respondeu De boa Vamos aqui Entregar Pronto Ali Falei que ia receber mais Dei 50 Na pizza Dei 5 da coca-cola Vamos entrar aqui Agora Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Agora a gente vai indo No banco Guardar esse dinheiro Vamos guardar esse dinheiro Pra não ter Probleminha De De perder 2,400 Vamos juntar o dinheiro Enquanto não dá pra comprar A casa lá na favela Aproveitar que a gente já tem Uma motinha Dá pra fazer as coisas mais rápido Deixa eu agafar Depois eu vou pra favela Pra pegar mais pedido Mas Pra não ficar o vídeo Muito longo Eu vou acabar ele Só vou depositar o dinheiro Deixa nos comentários Se gostou do vídeo Em primeira pessoa Eu achei muito foda Tá aquela empinadinha Aquela empinada Nossa senhora Quase que eu morri É, cara Empinada Tá isso Tá nisso Caralho A moto subiu muito Meu Deus do céu Não, velho Não, velho Vou botar daqui Deixar quieto O cara já tá quase morrendo Ali, velho Deixa eu guardar logo Esse dinheiro Vamos pegar ali E guardar dinheiro Também, velho Deixa eu usar esse separado Depositar 2,400 Pronto Tá depositando aqui Deixa eu sair Agora vamos ver Quanto a gente tem Informações Tinha um dinheirinho no banco Deu uns 3.950 3.950 É um dinheirinho bom Aqui já tem uma motinha Equipadinha E eu já tô quase morrendo Vamos ver Eita E aí, aí E aí Que que foi? Que que foi? Tô olhando com essa cara aí, porra Demorou oito anos Vaza daqui Já tá com a motinha Toda equipada Já tá toda quebradinha Também Aí chegou um carinha aí Loucão aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Deixa aquele like Valeu e falou Tchau 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 Tchau